Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador. E hoje eu estou meio doente, mas o show não pode parar. E eu vou ensinar você a avaliar o currículo de um pesquisador. Roda a vinheta! Muita gente não sabe, mas o currículo de qualquer pesquisador brasileiro está disponível de maneira gratuita e aberta na internet. É o chamado Currículo Lattes. O Lattes recebe esse nome graças ao Cesar Lattes, que foi um pesquisador brasileiro muito importante. E a plataforma Lattes de currículos, ela é uma plataforma onde os pesquisadores depositam seus currículos. A plataforma Lattes é completamente aberta para o público. Então você pode fiscalizar o trabalho de qualquer cientista dentro do território nacional. Ou até fora, para ser sincero, porque tem currículos estrangeiros dentro da plataforma Lattes. Essa aqui é a plataforma Lattes. Você pode acessar ela procurando por lattes.cnpq.br ou simplesmente jogando o currículo Lattes, plataforma Lattes, no Google, que você vai chegar nesse site. Ele é mantido pelo CNPq, que é uma agência de fomento que financia as pesquisas aqui no Brasil. E para você acessar os currículos dos pesquisadores, você vai vir aqui em Buscar Currículo. Clicando em Buscar Currículo, você vai abrir essa plataforma de busca. Aqui, você pode pesquisar por pesquisadores por nome ou por assunto. Por exemplo, vamos colocar aqui, Obesidade, que é a área que eu trabalho. Você vai ver que vai abrir um monte de pesquisadores, inclusive alguns de fora do país. Aliás, boa parte de fora do país. Voltando aqui para a plataforma de busca, normalmente você pode pesquisar por nome ou por assunto. Se você quiser procurar por pessoas sem doutoradas, vai clicar aqui em Demais Pesquisadores. Você também pode selecionar. Se você não quiser os estrangeiros, você pode tirar aqui, se restringir sua pesquisa apenas a pesquisadores brasileiros. Você também pode escolher por nacionalidade aqui nessa barra. E tem outros filtros, se eles são bolsistas de produtividade, se eles fazem atividade de orientação, etc. Então, vou pesquisar aqui pelo meu currículo. Lucas Rodolfo de Oliveira Rosa. Pimba! Aí, eu aqui. Já está aberto aqui. Se você clicar, você vai abrir aqui. E clicando aqui, você vai abrir em currículo. Aqui abre, tipo, o resumo, etc. Então, essa aqui é a carona de um currículo látis. Então, aqui você vai ter o nome do pesquisador, qual o cargo dele, por assim dizer. Eu sou bolsista de mestrado. Aqui vai ter um resumo escrito por esse mesmo pesquisador sobre quem ele é, onde ele se formou, qual a especialidade dele, etc. E aqui você vai ter informações. Você vai poder ver a formação acadêmica desse pesquisador. Eu estou colocando até o ensino fundamental aqui, porque eu sou um animal, preciso tirar essas coisas depois. Mas tem graduação, pós-graduação, etc. Formação complementar. São cursos que esse pesquisador já fez, estágios que ele realizou, etc. Atuação profissional, que eu percebi que eu ainda preciso preencher a minha. Mas é os vínculos que esse pesquisador tem, seja como iniciação científica ou pós-graduação, ou, mais importante, como um pesquisador contratado em certas universidades. Aqui você vai ver os projetos de pesquisa desse pesquisador. Projetos de extensão, que são basicamente projetos que tentam trazer algum conhecimento para a comunidade. Aqui você vai ver onde esse pesquisador atuou como revisor de periódico. Aqui você consegue ver as áreas de atuação dele, idiomas que ele fala, prêmios e títulos que ele já ganhou. E nada disso é tão importante assim. Não para avaliar se um pesquisador é um bom cientista ou não. Porque é muito fácil você encher linguiça no látice. Se você olhar aqui embaixo, aqui embaixo eu tenho os eventos que eu participei. Tem uma porrada de evento, uma porrada de apresentação de trabalho em congresso, etc. E não é que isso é ruim. Longe disso. É muito bom que um pesquisador participe de eventos, participe de congressos, apresente em congresso os seus trabalhos, etc. Mas, isso aqui não é sinônimo de qualidade. Isso aqui só diz que eu tive tempo de ir em uma porrada de congresso, etc. Durante a minha iniciação científica, principalmente. Ou organizar congresso, nesse caso. Isso aqui não é sinônimo de qualidade. Os trabalhos que eu apresentei nesse congresso podem ter sido uma bosta. Mas eu apresentei eles. E por isso eles estão aqui. Então, se você quer saber se um pesquisador é bom, o campo que importa aqui no Currículo Látis do Pesquisador é aqui, ó. Produções, produção bibliográfica, artigos completos publicados em periódicos. Eu pretendo ainda fazer um vídeo explicando certinho o que é um artigo científico. Mas, basicamente, o artigo científico é o relatório da pesquisa que um pesquisador realizou. O artigo científico ele é a unidade fundamental da ciência. E artigos científicos são fontes de informação muito confiáveis porque eles passam pelo processo conhecido como revisão por pares. Ou seja, um artigo científico ele só é publicado se três outros especialistas na área lerem aquele artigo e concordarem com as conclusões que ele está chegando. Então, ver se o artigo é bom, se os dados sustentam a conclusão que o pesquisador está fazendo, etc. E com isso, você tem um certo controle de qualidade porque erros não vão passar tão facilmente em um artigo científico porque ele foi validado por outros profissionais. E quando a gente está falando de artigo tem duas coisas importantes a serem observadas. Primeiro, quantos artigos esse pesquisador publicou? E segundo, onde ele publica esses artigos? Então, nesse item aqui vocês vão conseguir encontrar os trabalhos publicados desses pesquisadores. Então, eu tenho três artigos publicados. Esse é um número legal? Depende. Eu sou um pesquisador de começo de carreira. Então, naturalmente, eu vou ter uma produção muito menor do que cientistas mais experientes e que tenham uma equipe junto deles. Orientado por eles. porque um pesquisador contratado os professores das universidades eles têm toda uma equipe de alunos que são orientados por eles que produzem trabalhos com orientação deles, claro, eles são parte desse trabalho e o nome deles sai em todos esses trabalhos. Então, se um pesquisador tem cinco alunos orientados ele vai sair em pelo menos cinco trabalhos quando os projetos desses alunos terminarem. Eu ainda estou na etapa da minha carreira que eu não tenho isso. Eu saio em projetos que eu colaborei projetos de outras pessoas que eu colaborei ou projetos meus próprios. Então, naturalmente, a minha produção vai ser muito menor do que se eu comparar com um professor foda de alguma universidade. Mas, considerando que a minha carreira está no começo e eu tenho mais ou menos uns três anos e meio de carreira de iniciação científica e mestrado, eu, particularmente, considero esse aqui um número bastante respeitável. Qual é um número bom de artigos para considerar um pesquisador bom ou não? Isso depende muito. Depende um pouco da área do pesquisador que tem áreas que é mais fácil você produzir um monte de artigos, tem áreas que é mais difícil de você produzir um monte de artigos. Depende do tempo de carreira desse pesquisador, depende de um monte de coisas. Eu não posso bater um número e falar, esse é o número de artigos que faz um pesquisador ser considerado bom. Eu, particularmente, quando eu vou julgar um pesquisador, eu gosto de usar o número de artigos por ano, por ano de carreira. Porque não adianta muita coisa, por exemplo, você pega um pesquisador que ele está trabalhando há dois anos e ele publicou 15 artigos por ano. E você tem um outro pesquisador que tem 30 artigos, só que os 30 artigos foram publicados 10 anos atrás, desde então ele tem fazido mais nada além de parasitar o governo. O primeiro pesquisador, o que publica 15 artigos por ano, claramente, é um pesquisador muito mais produtivo, muito mais competente do que o segundo. É difícil bater também o martelo em qual é o número de artigos por ano que faz um pesquisador ser considerado competente ou não. Isso varia também um pouco com todos os fatores que eu falei, mas a média que eu sempre ouvi nas universidades em que eu passei é pelo menos um artigo por ano. Acho que é uma expectativa bem razoável para qualquer pesquisador cumprir. Estou falando mais especificamente das ciências biológicas e das ciências exatas, que é o que eu entendo melhor como funciona. As ciências humanas, eu não sei dizer se funciona assim. Até onde eu sei, nas ciências humanas, artigos são menos importantes e livros têm um peso um pouco maior. Se você aí é de humanos, por favor, comenta aí embaixo, fala como que a gente pode olhar para um pesquisador, para um historiador ou para um filósofo e saber se ele é bom. O que eu estou falando aqui se aplica principalmente a pesquisadores das biológicas, saúde, etc. e exatas. Mas um artigo por ano não é pedir muita coisa. Especialmente porque, como eu disse, esses pesquisadores, eles têm equipes embaixo deles ajudando a produzir artigos. Então, eles deveriam ser capazes de publicar mais ou menos isso. Obviamente, não precisa levar a ferro e fogo. Se um pesquisador não publicou nada em 2016, mas publicou seis artigos em 2017, está ótimo. Ou dois artigos em 2017, que seja, manteve essa média. Eu ouvi de um pesquisador da Unesp, que é onde eu me formei, um dos meus professores falou que eles tinham a obrigação de produzir três artigos em três anos, que cai justamente nessa média de um artigo por ano. Então, acredito que essa seja realmente a média aqui no Brasil. Eu já ouvi falar que lá fora é mais comum você encontrar produtividades bem maiores de cinco, seis artigos por ano. Os pesquisadores do grupo onde eu estou hoje publicam com certa facilidade cinco artigos por ano, porque eu estou num grupo de excelência. Mas isso não é a realidade em todo lugar do Brasil, não só por questões de competência, mas muitas vezes por questões de estrutura mesmo. Não dá para publicar seis artigos por ano em todo lugar. Às vezes a estrutura do laboratório não permite isso. Mas é o que eu disse, acho que um artigo por ano é uma média legal para se considerar um ponto em que o pesquisador é considerado produtivo e principalmente o maior alerta de que algo está errado é se o cara não produz nada por vários anos ou tem espaço de vários anos entre cada artigo dele. Publicou um em 2013, publicou outro só em 2017, daí vai publicar outro só em 2020. Isso aí já é um pouco estranho. A segunda coisa que é bom verificar é onde esses artigos estão sendo publicados. Existem milhares de revistas científicas, de periódicos científicos que são publicações que publicam artigos científicos. Não confundir com, sei lá, a revista da National Geographic. A revista da National Geographic é uma revista de divulgação científica. Ela não publica artigos científicos. Ela publica textos sobre ciência. Ela não publica resultados brutos de pesquisas, igual o que eu estou falando aqui. E dentro desses milhares de periódicos científicos, existe uma certa hierarquia. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, que a Nature, a Science, são as grandes revistas científicas do mundo, as mais prestigiosas, etc. Isso não é à toa. Não é simplesmente porque os cientistas gostam dela. Elas são as mais prestigiadas porque elas são as revistas que publicam os artigos que têm maior impacto dentro de suas áreas. Como os artigos dessas revistas são conhecidos por serem bons, muita gente lê. Como muita gente lê, muitos pesquisadores querem publicar nessas revistas. Como muitos pesquisadores querem publicar nessas revistas, eles têm que fazer uma triagem e só os melhores artigos são publicados. E como só os melhores artigos são publicados, eles mantêm a imagem de que eles são as melhores revistas. É meio que um ciclo virtuoso. Mas e aí? Você tem mil pesquisadores que querem publicar na Nature. Dez deles vão conseguir. E os outros 990 ficam chupando o dedo? Não. Eles têm que publicar em algum lugar porque é muito importante para a carreira de cientista publicar os seus resultados. Então os pesquisadores que não conseguirem publicar na Nature e na Science vão publicar em umas revistas um pouco mais fracas. Não ruins, um pouco mais fracas. Revistas como a Lancet, a Cell. E daí vai acontecer a mesma coisa. Você tem 990 pesquisadores que adorariam publicar na Lancet, mas ela vai pegar dez para publicar. Esses outros caras vão ter que cair um pouco mais de nível. E por aí vai. Então você tem uma hierarquia longa de revistas das melhores às mais fraquinhas. até as que são de fato ruins. E você tem uma forma de saber qual revista é melhor do que a outra. Existe um número que essas revistas recebem chamado fator de impacto. O fator de impacto é um valor calculado por uma empresa que leva em consideração quantas citações aquela revista recebeu ao longo dos últimos anos. A citação ela é basicamente a moeda do mundo científico. Quando eu estou fazendo o meu trabalho eu tenho que ler um monte de coisas daquela área para embasar as coisas que eu vou escrever. E sempre que eu uso alguma informação que outra pessoa descobriu eu tenho que citar essa pessoa. Então por exemplo eu estou fazendo um trabalho sobre o mecanismo de ação da droga X e o pesquisador fulaninho lá da Nigéria descobriu que a droga X cura sei lá câncer e eu quero saber como que essa droga cura o câncer então quando eu estiver escrevendo o meu artigo em algum momento eu vou escrever sabe-se que a droga X cura o câncer entre parênteses fulaninho de tal ano de publicação essa citação ela é rastreada fulaninho vai saber que eu citei ele e isso vai ser bom para a carreira dele porque conforme você vai recebendo citações você vai se tornando mais famoso no mundo científico então quanto mais citações um artigo tiver maior o impacto que esse artigo teve na área dele e portanto uma revista que tem muitos artigos com muitas citações é uma revista melhor do que uma revista que tem muitos artigos com poucas citações os artigos que estão sendo publicados na primeira revista estão tendo um impacto muito maior na área dela é isso que o fator de impacto mostra quais revistas tem o maior impacto nas suas áreas o fator de impacto ele não é uma métrica perfeita mas ele é bom o suficiente para mostrar quais revistas são melhores quais revistas não são não tão boas e quais revistas são ruins na minha opinião nenhuma revista que tem fator de impacto calculado pode ser considerado ruim e mesmo muitas revistas boas ainda não conseguiram aprovação para ter o fator de impacto calculado que ainda tem isso existem muitas revistas que não tem fator de impacto calculado porque elas ainda não chegaram no nível de relevância necessário para ter o fator de impacto calculado isso não necessariamente significa que elas são ruins existem revistas que sim são ruins e nunca vão ter seu fator de impacto calculado que elas são ruins e tem revistas boas que estão trabalhando para quem sabe no futuro terem o seu fator de impacto calculado e começarem a crescer ainda mais mas para você público leigo eu diria que se você vê que o trabalho que um pesquisador publicou está em uma revista de fator de impacto calculado já pode considerar que é um trabalho legal se ele tiver recebido citações melhor ainda então voltando aqui para o meu currículo geralmente aqui no Lattes ele já mostra o fator de impacto da revista que você está publicando é esse JCR aqui está vendo então quando você coloca o mouse aqui ele mostra qual revista foi publicada e o fator de impacto dela essa aqui que eu publiquei é uma revista com fator de impacto 1.8 está legal não é alto mas está legal essa revisão que eu publiquei aqui já ficou um pouco maior é uma fator de impacto 4.08 já é uma revista um pouco mais forte do que aquela as revistas como a Nature etc elas tem fator de impacto 26 30 bem mais alto então novamente quando você estiver olhando para um pesquisador vê onde que ele publica vê se ele publica em revistas com fator de impacto calculado e qual o fator de impacto dessas revistas e não levem a ferro e fogo você pode encontrar algum pesquisador que publicou em uma revista de fator de impacto bem baixo ou sem fator de impacto mas não necessariamente aquele artigo é ruim às vezes ele está lá por algum motivo específico ou às vezes acontece a gente produz um artigo que não é tão bom assim mas os outros artigos que a gente tem são e isso não significa que a gente seja inútil e incompetente no meu caso é um pouco difícil de ver isso porque eu só tenho três artigos porque eu ainda sou um bebê dentro da ciência basicamente aluno de mestrado é a infância da infância agora se você pegar um pesquisador que já está aí trabalhando há dez anos que já tem duzentos artigos publicados e todos eles são em revista sem fator de impacto calculado já é pra se pensar por que isso está acontecendo ele deveria estar conseguindo publicar em lugares mais fortes aqui é importante fazer outra distinção verifique se esse pesquisador está publicando em periódicos internacionais por que? porque a ciência se faz em inglês internacionalmente ciência é um esforço coletivo da espécie humana é importante os nossos pesquisadores publicarem em revistas internacionais em inglês porque isso significa que o mundo inteiro vai ler os trabalhos desse pesquisador se um pesquisador só publica em revista brasileira em revista em português isso significa que esse pesquisador está escondendo o trabalho dele do mundo exterior seja de propósito ou seja porque ele não sabe o quão importante seria publicar em inglês acontece isso não significa necessariamente que ele está sendo desonesto que ele está oh meu Deus vai esconder meus trabalhos porque senão as pessoas vão ver que eu sou ruim mas pode ser em alguns casos é exatamente isso em alguns casos existem enfim N fatores mas de forma geral pesquisadores competentes publicam em inglês novamente você vê um ou outro trabalho de algum pesquisador em português tudo bem e dependendo da área isso pode ser relevante eu tinha um professor de genética que ele era muito foda mas às vezes ele publicava em revistas nacionais que ele queria chegar nos médicos brasileiros que estariam lendo aquelas revistas e não na comunidade científica nesses casos tudo bem mas novamente ele tinha um puta currículo cheio de pesquisas publicadas em periódicos internacionais é que aquela pesquisa tinha um público específico que ele precisava atingir e por isso ele publicou numa revista nacional mas via de regra ciência de qualidade está publicada em inglês em revistas internacionais e eu já consigo ouvir algumas pessoas dizendo ah mas você está com preconceito com as revistas brasileiras etc não existem revistas internacionais que são brasileiras porque revista internacional não é revista que é publicada lá fora é revista que é lida por um público internacional então você tem revistas brasileiras mantidas por pesquisadores brasileiros que estão escritas em inglês e são lidas por pessoas do mundo inteiro e tem fator de impacto calculado então não sinto muito nacionalismo não é uma desculpa para você não publicar seus trabalhos em inglês e existe mais uma coisa que é legal de você ver no currículo de um pesquisador que é o fator H infelizmente eu não tenho o fator H calculado ainda porque novamente eu sou um bebê dentro da ciência o fator H ele também é baseado nas citações do pesquisador tem todo um cálculo para chegar nele mas basicamente o que esse número representa é se o pesquisador tem um fator H X significa que ele tem pelo menos X artigos com pelo menos X citações ou seja alguém com fator H 5 tem pelo menos 5 artigos ele pode ter 275 artigos mas 5 desses artigos conseguiram pelo menos 5 citações então ele mede justamente o impacto dos trabalhos desse pesquisador e como vocês devem ter observado o crescimento do fator H ele é exponencial então quanto maior fica mais difícil fica porque se você tem um fator H 10 significa que você tem 10 artigos que receberam pelo menos 10 citações então você tem que ter 10 artigos que foram úteis para pelo menos 10 pesquisadores isso não é fácil e para você chegar no fator H11 esses 10 artigos vão ter que receber pelo menos mais uma citação cada e você vai ter que publicar mais um artigo que vai receber pelo menos 11 citações então realmente não é fácil você progredir na escala do fator H aqui eu estou com o currículo de um professor lá da Unicamp professor Everardo Margaleense Carneiro ele é um dos pesquisadores que encabeçam o Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades o OCRC onde eu trabalho atualmente e o cara é foda eu não ia estar pegando o currículo dele se fosse para falar mal o fator H dele é 32 você encontra o fator H aqui também em produção bibliográfica geralmente antes dos artigos você tem o fator H é que eu não tenho porque eu não tenho isso ainda calculado porque normalmente eu estou muito no começo da minha carreira então novamente o professor Everardo tem o fator H 32 significa que ele tem pelo menos 32 artigos com 32 citações ou mais isso é muito difícil de você conseguir é um trabalho de uma carreira longa extensa e de extrema competência de produzir trabalhos muito bons que impactam muito seriamente a área onde eles estão sendo abordados então qual seria o fator H ideal de um pesquisador não tem como dizer isso simplesmente não tem isso vai variar muito com a área se o pesquisador trabalha com algo que está muito na moda o fator H dele vai crescer mais ou algo que tem mais interesse em comparação com alguém que trabalha com uma área menor uma área mais de nicho mas que não é menos importante então não tem como você dizer que um pesquisador precisa ter fator HX o que eu posso compartilhar é a minha experiência ao longo dos pesquisadores que eu já conheci na minha vida em média os meus professores lá da Unesp de Botucatu que é uma das maiores universidades em formação de saúde aqui no Brasil de médicos enfermeiros biomédicos etc a maioria dos professores lá tinha fatores H entre 5 e 15 então essa faixa é uma faixa de pesquisadores absolutamente respeitáveis pesquisadores que são referências nacionais às vezes até internacionais e que já contém uma carreira digna de orgulho eu acho que essa é uma faixa razoável de se esperar encontrar um pesquisador contratado que já tem aí seus 5, 10 anos de carreira obviamente se ele estiver acima disso melhor ainda quando a gente chega no fator H30 a gente já começa a ter aqueles pesquisadores que são referências internacionais das suas áreas e que muitas vezes servem de fundação para a área onde eles atuam onde eles são realmente referência eles descobriram muitas coisas e aí quando a gente começa a chegar no fator H50 90 aí tipo é chutar o pau da barraca sim tem pesquisadores brasileiros com fator H99 se não me engano esse é o máximo que é calculado acho que a partir disso não se calcula mais então quando você for olhar o currículo de um pesquisador eu diria que um pesquisador produtivo plenamente competente é um pesquisador que publica pelo menos um artigo por ano que publica em revistas com fator de impacto calculado ou pelo menos publica em inglês em revistas internacionais e um pesquisador que tem um fator H de 5 para cima vamos dizer assim novamente lembrando sempre que isso é ajustável com a faixa em que esse pesquisador se encontra um aluno de mestrado não vai ter fator H calculado de forma geral muitas vezes nenhum aluno de doutorado vai ter um fator H calculado mas ele já é um pesquisador dá uma olhada principalmente onde ele publica se é em revistas fator de impacto calculado e se é em revistas internacionais isso aqui eu estou estabelecendo uma média você não precisa se sentir mal se você for um pesquisador que está me ouvindo e que não está necessariamente nesses parâmetros o que eu estou fazendo aqui é permitir que as pessoas consigam estabelecer uma média para que eles possam comparar certos charlatões negacionistas da ciência que via de regra não tem currículos nem perto dessa média eu conheço exatamente um pesquisador que é negador da ciência e tem um currículo forte um não vou falar nome para não dar ibope para ninguém o meu propósito nesse vídeo é mostrar para vocês o que é um pesquisador mediano para que vocês consigam verificar que essas pessoas que negam ciência quase sempre tem um currículo muito mais fraco ou seja não é à toa que eles negam a ciência eles não conseguem competir no mesmo nível dos outros pesquisadores então a única forma deles adquirir alguma relevância é partindo para o negacionismo geralmente são pessoas que só publicam em revistas nacionais ou muitas vezes nem publicam porque a partir do momento que você é um pesquisador contratado você não precisa mais publicar você não precisa fazer mais nada porque você não vai ser demitido porque você é um funcionário público e esse é um problema meio sério na ciência brasileira mas geralmente se você for dar suas aulas que você é contratado como professor você não vai ser demitido por baixa produtividade você vai levar uns puxões de orelha mas você não vai ser demitido ou seja na verdade você não precisa trabalhar obviamente a maioria quer trabalhar a maioria das pessoas quer ser produtiva quer ser competente mas pesquisadores negacionistas não precisam mais disso então como eu estava falando muitas vezes eles publicam só em revistas brasileiras revistas em português ou não publicam geralmente eles não tem fator H calculado porque eles só publicam em revistas fracas então eles não tem citação porque ninguém lê essas revistas geralmente eles vão publicar poucos artigos e enfim eles vão ter um currículo fraco e eu quis focar isso bem em publicação de artigo porque o resto é muito fácil você encher linguista no látis você consegue fazer um currículo látis imenso extenso cheio de livro publicado porque livro aceita qualquer coisa cheio de artigo em revista pseudo-científica cheio de e aqui eu estou falando revistas populares cheio de posts em blog você pode colocar isso no látis cheio de apresentação em congresso também aceita qualquer coisa então é fácil você ter um currículo extenso no látis difícil é você ter um currículo bom no látis com muitas publicações em periódicos internacionais com fator H robusto esse tipo de coisa é bem mais difícil então eu espero que esse vídeo seja útil para ajudar vocês a identificar esses pesquisadores que ficam bem abaixo da média e perceber que existe essa correlação entre cientistas negacionistas e currículos fracos muito obrigado por ter assistido até aqui se você gostou desse vídeo deixe seu joinha se você não gostou deixe seu dislike mas nos diga o que você pensa além disso não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você receber as notificações do Moral Científico quando nossos novos vídeos estiverem no ar seu apoio é muito importante para que o Moral Científico continue a crescer e a gente possa atingir mais gente com nossos vídeos de ciência e levar conhecimento científico de qualidade para mais pessoas nossa recomendação de livro dessa semana é o excelente Do Átomo ao Buraco Negro do Schwarza o cara do Poligonautas o Schwarza também é um divulgador científico aqui no Brasil e ele recentemente lançou esse livro e ele está muito bom estou começando ainda a ler mas estou gostando bastante eu comprei dois exemplares desse livro na Comic Con porque eu queria sortear um deles daí eu descobri que aparentemente é ilegal você fazer sorteios porque o Brasil é isso aí mas eu ainda estou estudando eu ouvi alguns argumentos que na verdade eu posso sim fazer o sorteio além disso tem vários fatores que estão me fazendo talvez tacar o foda-se para isso e fazer o sorteio de uma vez ou talvez eu faça um concurso cultural enfim mas logo logo algum de vocês fãs do canal vão poder ter acesso a um livro desses de graça se vocês nos seguirem nas nossas outras redes sociais no Facebook no Instagram e no Twitter porque é por lá que nós vamos fazer o sorteio todos os links estão na descrição e além disso se você não quiser esperar o sorteio se simplesmente quiser ter esse livro de uma vez faça porque ele é muito bom você pode comprá-lo através do link da Amazon aqui na descrição comprando através desse link seja esse livro seja qualquer outra coisa você ajuda muito o Moral Científico a se manter de pé porque a gente recebe uma pequena porcentagem dessa compra sem nenhum custo adicional para você muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima e até a próxima